Em verde e rosa, estoura os fogos que recebem a Estação Primeira de Mangueira para o desfile do Carnaval 2007, cantando a flor do lácio, a língua portuguesa. Seja bem-vindo à Estação Primeira. A melhor homenagem ao Jamelão, aqui, logo na frente, aqui, ó. Jamelão também sofreu um problema de saúde sério até o ano passado. E ao longo de 50 anos, o cantor dos chambas em rede da Mangueira. O seu Jamelão deve estar assistindo, torcendo e mandando aí a sua força para o exito, para todo o time, para toda a escola. Mestre Russo comanda os 280 ritmistas da bateria da Mangueira. Lequinho, Júlio Fionda, Aníbal, Amendoim do Samba, fizeram o samba em rede da Mangueira. E o Luizito canta, e a gente canta com ele, a letra do samba da Mangueira para você. Mestre Russo comanda, e a gente canta com ele, a letra do samba em rede da Mangueira. Mestre Russo comanda, e a gente canta com ele, a letra do samba em rede da Mangueira. Mestre Russo comanda, e a gente canta com ele, a letra do samba em rede da Mangueira. Mestre Russo comanda, e a gente canta com ele, a letra do samba em rede da Mangueira. Mestre Russo comanda, e a letra do samba em rede da Mangueira. Algo dos três interessantes da letra do samba, né? Fala de camões, as folhas secas caídas de uma mangueira, Nelson Cavaquinho, Minha Pátria, Minha Língua, música do Caetano Veloso. E a Última Flor do Laço, que também é uma frase do texto, é um soneto, um soneto Língua Portuguesa, de Olavo Bilac, chamado A Última Flor do Laço, falando da língua portuguesa. É o passeio que a mangueira faz pela nossa pátria, nossa língua. É uma casa portuguesa, com certeza. Quarta colocada no ano passado, 16 títulos nos seus catavais, a estação primeira de mangueira, terceira escola da noite, nesta primeira apresentação das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A gente começa a ver a evolução da comissão de frente. O Thaliz de Ventura já tinha adiantado que esse ano, ele não queria mais saber de muitos efeitos, ideias mirabolantes. Ele optou pela simplicidade, principalmente pelo bom humor. É como diz o nome da comissão de frente, a palavra foi feita para dizer. E é isso que a comissão está fazendo, se comunicando com o público. São livros, né? Eles basicamente, os livros que é o grande veículo, o livro para difundir a cultura e, no caso, a língua. Primeiro de portugueses e depois de portugueses. E antes que eu me esqueça, essa frase, né? A palavra foi feita para dizer, que é a da comissão, ela tem como inspiração que dizia que maranjosa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar, como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. E é isso que a comissão está fazendo, dizendo e se comunicando. Mangueira, seu amor, felicidade. Algumas das mensagens já passadas, eles têm ali, nesses livros. O conjunto, olha lá, saudade, um conjunto de letras. Eles vão, conforme mexem nesse livro, vão formando as palavras, as mensagens, uma coreografia super bem feita. Mestício. A comissão de frente, ela faz uma homenagem a todos os artistas da palavra. Sejam escritores, compositores, poetas. Uma homenagem bem carioca, bem humorada, como dos carinhos de Jesus. E ele se inspirou em grandes personalidades, desde Camões a Cazuza. Grandes poetas da nossa língua. É interessante que a Mangueira também traz um pé de passagem. Vocês veem aí esse tripé, esse pé de passagem, com o nome, simplesmente, da escola. Estação Primeira de Mangueira. Uma tradição que vem sendo recuperada nos carnavais do ano 2000. E a ala Roma, latim e erudito, que vai nos encaminhando para o abrir alas da escola. O latim era a língua oficial do Império Romano. Tinha o latim erudito, falado pelos nobres. O latim popular, que foi se espalhando junto com a expansão do Império Romano. Os legionários foram levando o latim. E a gente chega aí ao carro abrir alas, exatamente o carro do Império Romano. Esse conjunto do abrir alas tem quase 60 metros, se a gente juntar os tripés e o carro principal que a gente está vendo agora. O Max gosta de causar impacto logo no começo do desfile. Hoje é a herança portuguesa nos conduz. O carro navegar é preciso. Se aproxima a segunda alegoria da Mangueira. Uma alegoria que ainda é maior que a primeira. É maior que o abrir alas, porque são dois carros acoplados em mais um tripé. E ainda tem todo esse dourado para chamar mais atenção. Essa pintura, inclusive, foi feita toda por pó de ouro. E a caravela foi toda inspirada no barroco português. O Gal foi a maior potência do mundo nos séculos XV e XVI. Um império mesmo. Para eles, os efeitos especiais acabam desviando a atenção do que realmente interessa na escola de samba. Que é um ótimo samba, uma fantasia de primeira, uma bateria entrosada e samba no pé. Percebem pelas cores, pelas fantasias que estamos chegando à terra brasileira. Os índios, a mistura do português com o tupi. Um pouco com as tribos da região e a influência que eles sofreram com a catequese dos jesuítas aos índios que habitavam o Brasil. E assim o português chegou por aqui, onde se falava o tupi Guarani. Por isso, foi palco de sangrentas lutas entre gladiadores e de gladiadores com animais ferozes. E aí a elite romana. O enredo que dá é abstrato, né, Haroldo Costa? Mas o carnavalês com a escola encontra ali uns caminhos para trazer para a avenida, com teatralização, com interpretação, a língua portuguesa começando lá no Império Romano. É verdade, o que poderia ser uma abstração passa a tomar aspectos de verdade, passa a se materializar, à medida que o carnavalesco vai encontrando os caminhos para fazer isso. Então, a história da língua portuguesa, a partir do domínio romano, a partir do latim vulgar, é longa e bonita. E atravessou vários continentes e vários países. E esse caminho foi o que o Max optou a fazer e está fazendo muito bem. Ele está representando todas essas fases da criação, do aparecimento da língua portuguesa. O que o Max gosta das carnavales é que todo mundo interpreta, mas está sempre com o samba na ponta da língua. A viagem lusitana. Primeiros documentos. Escritos em português aparecem no século IX e no século XV. Já é considerado um idioma maduro. O português originário do latim. Da Praça da Apoteose, você vai curtindo como chega a mangueira nesse seu desfile de 2007. Nesse instante, tomando praticamente todos os 700 metros do sambódromo. Olha que beleza. Luizito continua mandando ver no samba da mangueira. É um bom samba, foi elogiado. Como é que vai rolando aí o samba da mangueira e o efeito dele para o público do dobre. Olha, o samba da mangueira realmente está funcionando. Luizito está mandando ver a bateria do mestre russo. O russo está voltando realmente aí. Está tendo uma volta triunfal porque ele está fazendo alguns desenhos. E conseguiu colocar a bateria da mangueira mais cadenciada. E aí realmente está contribuindo bastante. A mangueira está fazendo um grande desfile e um bom samba, né? Luizito aí, pô, está tirando onda aí para o rapaziada. Coração está aguentando, está aguentando. Está bem ele. Bom, depois das viagens todas dos portugueses, o carro navegar é preciso. Se aproxima a segunda alegoria da mangueira. Uma alegoria que ainda é maior que a primeira, maior que a abre alas, porque são dois carros acoplados e mais um tripé. E ainda tem todo esse dourado para chamar mais atenção. Essa pintura, inclusive, foi feita toda por pó de ouro. E a caravela foi toda inspirada no barroco português. Em samba, meu idioma tem o dom de transformar. Mas o palácio do samba, uma casa portuguesa, é uma casa portuguesa. Portugal foi a maior potência do mundo nos séculos XV e XVI, um império mesmo. E saímos do Império Romano e chegamos no que foi, por um período muito menor e muito menor de extensão, o Império Português. Hoje é um país com 11 milhões de habitantes e o português é falado por cerca de 210 milhões de pessoas no mundo inteiro. O Max é um carnavalhês porque ele critica o que ele chama de estilo Spielberg de alguns carnavares. E para eles os efeitos especiais acabam desviando a atenção do que realmente interessa numa escola de samba. Que é um ótimo samba, uma fantasia de primeira, uma bateria entrosada e samba no pé. E de samba no pé ele entende que já foi passista do Salveira mais ou menos. Esse carro aí é uma mistura, né, das figuras mitológicas, marítimas, trazendo aí o reino... A Maria falou em barroco português, trazendo aí o reino de Portugal para as nossas terras e com ele a língua portuguesa. É mais ou menos por aí, Chico Espinosa? É bem por aí mesmo. E olha, eu queria comentar sobre essas volutas e essas máscaras, dessa alegoria que acabou de passar. E esse trabalho de ferro batido que é feito pelo Xangai é sempre muito bom, tem uma qualidade muito bonita, né? Essas esculturas do final, desses tripés que estão no final do carro, tem uma cor maravilhosa. Lembrando, entre o mármore e a pedra, né, o carrara e a pedra, é bem legal isso. Muito bom. E aí a gente destaca essas lindas borboletas, são duas borboletas todas feitas de ferro e vinho. E essas asas são forradas de seda. É o carnaval usando e abusando dos materiais e o resultado seja lindíssimo, é sempre um resultado compreendente. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Tem uma mais bela bandeira de paixão. Tem detalhes chamados, atenção pela Maria. Essas caveiras aqui lá, porque os índios eram, alguns deles, antropófagos. Só assombrava mesmo o osso. Tem uma bela bandeira de paixão. 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 E eles foram nove de março. E chegaram aqui. Começaram a avistar a terra em 21 de abril. Chegaram no 22 de abril. E ele fala mesmo que é uma ilha. Acha que é uma ilha. Depois é que se descobre que é um continente. É uma grande definição mesmo do Brasil. Fala da feição dos habitantes da terra. Escreve em detalhes o país descoberto por Portugal. Música Olha aí. Olha a marcação da Mangueira. Realmente o Russo está de parabéns. Muito legal. Inovação na bateria da Mangueira. Muito bom, muito bom. Primeiro casal de Mestal e Porta Bandeira. Vem aí, Marquinhos e Giovanna. Inspiradora e inspirada, Haroldo Costa. É. Sem dor nenhuma. Eu não queria me referir só um minuto. Um pouco sobre aquela carta do Cadinho. Porque além da beleza da carta e da explicação e tal, foi a carta que já pediu emprego para um parente dele. Foi assim de cara pedindo para o Dom Bandeira. A gente começou o barro, né? Ele queria uma boquinha aqui mesmo. Aqui mesmo. Você vê que ele começou o barro, né? Essa parte da carta eu pulei. Marquinhos e Giovanna, primeiro casal, cria da Mangueira. Marquinhos quase nasceu dentro da quarta escola. A mãe dele entrou em trabalho de parque durante o ensaio da Mangueira. Eles vêm tendo aula com o bailarino Hélio Bejani, para dar mais leveza aos movimentos. A nossa língua portuguesa se misturou com o duvido do final brasileiro. Passaram de branco no negro e voou. Assim a língua se modificou, eu vou. Aí estão. Mostrando sua arte, Marquinhos e Giovanna. Nas fantasias, Maria, o começo do comércio dos escravos, né? Dizem que depois que eles começaram a ter aula de balé, eles ganharam muito mais leveza e resistência. E tem um momento que eles fazem também o vira, né? Que a gente viu na comissão de frente. Então foi a parte que eles mais ensaiaram. Garoldo, dá pra definir? A gente fala em bateria. Bateria é o coração, as mães são as baianas. Como é que você define mestre, sala e porta-bandeira numa escola de samba? Bom, no final eles passam a ser as figuras mais importantes porque duas pessoas que detêm a maior nota da escola, eles podem ter a maior nota da escola. E isso é uma grande responsabilidade. Agora esse entrosamento que se faz ao longo do tempo é indispensável para que a dança seja realizada no seu total. E lá vem a bateria da Verde Rocha. Olha a bateria da Mangueira fazendo a coreografia aí. Bem interessante. Diversas inovações aí. Bem bacana. Só tem que tomar cuidado com o andamento que geralmente essas coreografias aí atrapalham um pouco. Mas acho que realmente tá bem bonito, ó. Bem diferente. Algo que a Mangueira nunca fez na avenida, né? O mestre Russo diz que havia só paradinhas, né, Dudu? É verdade. Ele falou que viriam com três, né? São só meio paradinhas, né? São três desenhos de ritmos onde ele faz o uso do soco de primeira da Mangueira, que é a marcação da Mangueira, que marca essa bateria. E faz uns desenhos de tamborim também muito bonitos. E as mesmas máscaras que a gente vê, os detalhes dessa ala de coca ranta africana, a gente já vê também no carro, que representa a chegada dos africanos no Brasil. A referência negra na língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, é importantíssima. Várias palavras da nossa língua, vem de dialeto africano. Todo esse passeio que vai colorindo a Sapucaí, com as cores da verde rosa, com as cores outras, que escrevem essa história da língua portuguesa, suas influências dos povos nesse desfile da estação primeira. O quinto carro é a miscigenação brasileira. Esse carro é todo inspirado nas pinturas de De Grey. Então a gente vê que os componentes são bem os elementos que o artista francês, que teve aqui no Brasil com a missão artística francesa no começo do século XIX, retratou nos seus quadros. Olha que beleza. O quadro de setor e o carro que representa a Tropicália, sem dúvida nenhuma, o setor mais colorido do carnaval da Mangueira. Uma homenagem a todos que fizeram da palavra a melhor forma de expressar os sentimentos. Sétimo carro da Mangueira. Esse carro, o Max disse que é sempre um prazer trabalhar em carro, sem quem pode brincar com as cores. A gente já dizia aqui que ele é considerado o mago das cores. Então, trabalhar em alegorias assim é puro prazer pra ele. Então tem o abacaxi mais tropical que isso é impossível. E passa a alegria e a leveza que o Max gosta de trazer nos seus carnavais. Ele gosta de fazer carnavais alegres, que contagiem o público, a arquibancada. E é isso que ele está fazendo, principalmente nesse setor. Olha que beleza essa ala das baianas da Mangueira. As rosas não falam. E aí ele tem a possibilidade de mostrar o verde e rosa da Mangueira. Então as baianas trazendo aí a poesia do mestre Cartola, representando os poetas da estação primeira de Mangueira. São 120. Entre 16 a mais novinha. Tem até o nome dela, é Marina, a mais novinha. E aí vem as alas depois das baianas com as rosas não falam. Os poetas da Mangueira. A arte popular, a flor do espinho. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Mais uma de Nelson Cavaquinho. O último carro está chegando aí para você dar uma olhada no estação primeira da Luz. Vai falar da estação da Luz em São Paulo, que tem hoje o Museu da Língua Portuguesa. Esse é o carro. É com a bateria. E termina o desfile da estação primeira de Mangueira no Carnaval Glameleza de 2007. O gole da palha é a sua.